Seis pessoas foram levadas ao plantão policial na manhã deste domingo. Policiais militares da 1ª e 5ª companhia apreenderam cerca de 12 mil DVDs piratas em duas feiras livres na cidade de Limeira. Sob o comando do 1º Tenente Costa Pereira foi desencadeada uma operação pelas duas companhias simultâneas nas duas feiras livres que tem na cidade. Uma pela Maestro Xixiri e a outra lá no Nossa Senhora das Dores. O material apreendido vai agora para análise da perícia. O valor de tudo isso deve passar de 25 mil reais. DVD de música, DVD de show, CD, CDs variados, CDs de jogos. É bem diversificado o material. As seis pessoas foram trazidas ao plantão policial da cidade de Limeira e a delegada fez boletim de ocorrência por violação dos direitos autorais. Artigo 184 do Código Penal Brasileiro que prevê reclusão de 2 a 4 anos e multa. Será aberto inquérito e as pessoas responderão processo. Ninguém foi preso. Da cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir. Até a próxima. Obrigado.